O Capitão Plus aparece a guarda-o-céu e a terra junto do seu amigo depositral. Olá, como estás? Estou triste porque ninguém põe os eletrodomésticos em mim. Tens razão. Nas minhas viagens pelo céu, eu tenho visto as pessoas a pôr aí os eletrodomésticos junto com o caixote do lixo normal. Mas vou tentar ajudar-te. E lá foi o Capitão Plus. Enquanto voava, vi uma televisão de passeios. Como te chamas? Porque estás triste. Olá, eu chamo-me Antônio. Estou triste porque me abandonaram aqui na rua. Eu conheço o sítio ideal onde deves estar. É junto do meu amigo depositral. De repente, vem alguma coisa a piscar e bum! O que foi este barulho? Sou eu, Lucinhas. Ah, então foste tu que fizeste este barulho. Estás bem? Não, não estou porque acabei de ficar estrigada. Será que me podes reparar? Não me posso reparar, mas posso levar-te para um sítio onde vais ser bem acolhida. Lá vais encontrar outras amigas-lámpadas avaliadas como tu. Boa ideia! Assim já vou ter companheira. Agarrem-se às minhas mãos e eu levo-vos ao meu amigo depositral. Obrigado por me trazer-vos a mim. Não precisa os agradecer, porque a minha função é ajudar os eletroarmésticos. E eles aqui estão no sítio certo. Isto aqui está muito frio. Não acham? Não acham que alguém esquece de deixar o figurino. Sou eu que faço este tio todo. Como estou a faria, me tem com depositão. O teu dono teve a atitude correta ao mandar-te vir ter com depositão. Porque todos os eletroarmésticos avaliados devem ser colocados no depositão. Hoje, os meus donos foram encorrentes, porque me abandonaram na rua. Os meus donos gostam de ajudar o ambiente e colocam sempre os resíduos nos sítios certos. Cucu, há aqui alguma festa? Estão aqui alguns amigos meus, porque são eletroarmésticos avaliados. Também estás avaliada? Infelizmente também estou. Também posso vir para aqui? Claro que podes. Aqui é alugado os eletroarmésticos avaliados. Então posso ir buscar num mundo que também está doente? Claro que podes. Assim seremos muitos. Então vou buscar um grandão. Já aqui estou. Vim atrás de ti a liga. Então vamos cantar uma canção todos. Nós somos amigos do ambiente. Vamos saltar, correr e brincar e o depositão de ciclo lá. Para poder ajudar o mundo, canta connosco esta canção. São os eletroarmésticos avaliados. Temos de ir para o depositão. Vamos ser todos os conscientes e não pôr os eletroarmésticos em qualquer recipiente. Parabéns, o ambiente! Parabéns, o ambiente! Parabéns, o ambiente!